Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro, a Dengue informa Campeonato Brasileiro, 7 jogos, Margot Orleides chega pra cá. E aí, aqui ficou até mais bonito seu estúdio. Ficou bonito mesmo, ó. Gostou? Um destaque, hein? Aê, tô falando. Logo feia. Aqui. O meu galão pega o seu fogão. A pochinha. Pois é, rapaz. O jogo é no Rio de Janeiro. A pocha, você tá de brincadeira comigo. O jogo vai ser na onde? No Rio de Janeiro. No estádio Newton Santos. No estádio Newton Santos, em parte de ninguém, eu sou galo. Com a coca do Elite. Daqui a pouquinho você vai dar o teu palpite. Não falei nada ainda. Tá postado ou não? Vamos depender do seu palpite. Tem que trazer um referente do Elite. Não pode falar coca, não é? Boa tarde pra você de casa. Grande abraço pra todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Pois é, gente. Hoje tem Botafogo e Atlético. Esse é o principal jogo da rodada. Porque o galo é o líder da competição. Três jogos, três vitórias. O Botafogo até aqui tem dois jogos. E dois empates. Por isso mesmo, Tibete. O galo é super favorito. Mesmo jogando fora de casa. O futebol brasileiro tá muito equilibrado. Eu acho que o jogo vai ser difícil. Porque o Botafogo, como você disse, tem duas partidas. Uma primeira do... Ele não jogou, né? Isso. Contra o Bahia não jogou. Fez dois jogos fora de casa. É, e dois jogos fora de casa. E empatou os dois jogos fora de casa. E vai querer fazer o dever de casa ao lado da sua torcida, que não vai estar no estádio. Torcida virtual. Virtual, exatamente. Tibete, foi bom você falar nisso. O que você acha desses alto-falantes dos estádios com torcida? Eu acho bobo demais. Eu acho desnecessário. Eu vou ser sincero. Eu não acho e não achei nada, não. Mas eu tenho um amigo meu que trabalha na Itatiaia que achou uma correntinha de ouro esse dia no campo. Boa. Põe o riso pra mim. Essa eu tava com vontade de falar aqui. Tá, qual que é a sua opinião? A minha opinião é o seguinte. Eu acho sem graça demais. Igual a sua piadinha. O pior, eu acho sem graça demais. Aqui, pior, sabe por quê? Que eu acho pior? Põe foto das pessoas lá. Aquilo pode ser pra agradar o torcedor. Mas só que a TV não mostra a cara dos torcedores todos lá. Quer dizer, quem tá em casa não vai se ver a si próprio. Então, acho também que você... E quando põe a torcida cantando, eu fui ver o jogo do América pra Série B. O estádio inteiro de beleza. Coelho. Ela pra cima. Cri, cri, cri de ninguém. Pois é, tomamos lá de novo, gente. Hoje tem esse duelo que marca essa quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E o Galão da Massa pode chegar à quarta vitória consecutiva. Vamos ver a reportagem. Três vitórias seguidas. Flamengo, Corinthians e Ceará já foram superados pelo Atlético. E o que sempre nos vai caracterizar é um equipo que mentalmente está muito forte, que mentalmente tem muita ambição de ganhar tudo o que tem por diante. Apenas nas edições dos campeonatos brasileiros de 1977 e de 80, quando foi vice-campeão, o Atlético conseguiu embalar quatro vitórias seguidas no início da competição nacional. Mas para isso acontecer, precisa vencer o Botafogo, hoje no Rio de Janeiro. Um duelo de clubes alvinegros que vivem momentos bem distintos na temporada. O Atlético está na decisão do Campeonato Mineiro e na liderança do Brasileirão. Desde que Sampaoli foi contratado, o time segue invicto, com sete vitórias e um empate. Jogadores, diretoria, torcedores, todo mundo comprou essa ideia fantástica, que é a cara do galo, né? O Atlético é aquele time que joga para cima, que busca a vitória o tempo todo. Já o Botafogo ficou de fora das finais do Campeonato Carioca e busca hoje a primeira vitória no Brasileirão após dois empates. A necessidade de vencer em casa, ela existe sempre. Nós vamos enfrentar uma equipe que investiu mais de 100 milhões de reais em contratações. O nosso é um trabalho diferente, é um trabalho de desenvolvimento dos jogadores novos, e temos muitos, com a vinda de alguns jogadores experientes para tentar equilibrar um pouco. Para voltar do Rio e manter este clima de alegria na cidade do Galo, o Atlético conta com um espião, um zagueiro que conhece bem o Botafogo, pois jogou na equipe carioca na última temporada. O Paulo Autuário também é um grande treinador, que joga com duas linhas de quatro bem compactadas, né? Que tem ali o Bruno Nazário também, junto do Pedro, do Raul, do Matheus ali na frente. Temos que estar com a equipe muito compacta, muito junta, às vezes evitando o contra-ataque. Creio que isso vai ser fundamental. Tá, e como foi dito na reportagem, o Gabriel conhece muito bem o Botafogo, porque no ano passado jogou lá, né? Disse até que queria ficar no Botafogo. Manda um abraço, Tibé, aproveitar, você manda tanto abraço para Eloá, lá em Palhócio também, para o Sérgio. Eu mando abraço? Eu estou mandando... Ah, você não manda abraço, não. Você está puro Zé Ladir no programa Ataque? É metade abraço, metade informação de futebol. Um abraço para o Zé Ladir. Ah, Zé Ladir, né? Gente finíssima. Grande abraço para você, Zeca. Agora, Tibé. Vamos lá. Sabe os desafios, aqueles resultados, palpites da rodada? Eu acerto sempre. Acerta nada e nós vamos ver se acerta mesmo ou não. Porque a partir de hoje, o diretor já fez uma tabelinha para ele. Tá. Está lá, ele vai anotar todos os palpites. E amanhã nós vamos colocar na tela aqui o seu desempenho. Vou acertar todos aqui. Vamos ver. Se hoje estivesse no programa fantástico da Rede Globo antigamente, aquele negócio da zebrinha, de acertar coluna do meio, coluna do coletor, eu ganhava na loteria toda semana, porque eu acerto todos. Todos. São Doplasta, como é que é? Você tem aquele áudio, esse é o bichão mesmo, hein, doido? Sou o bichão. Vai. Esse é o bichão mesmo, hein, doido. Então vamos lá, então. Vamos lá. Pode colocar na tela, então, que você vai trazer os palpites. Vamos lá. Já é uma bucha. Flamengo e Grêmio e Maracanã. Não é bucha. Fácil. Flamengo e Maracanã. Flamengo agora vai começar a disparar. Placar 1x0. Ó, eu posso errar o placar, mas acertando a vitória já está valendo também. 1x0 para o Flamengo, gol do Gabigol. Anotou aí, né, Richard? 1x0. Na minha planilha que eu fiz, totalmente tecnológica. Vamos para o segundo. A planilha dele é igualzinho do Faustão, com letrinha desse tamanho. Red Bull. Nossa, não pode falar Red Bull também, que é patrocinador. Bragantino e Fluminense. Não, mas agora pode falar o Red Bull, sabia? Não. Eu vi até nos outros canais aí, Sport TV, o pessoal fala Red Bull, porque é o nome do time mesmo agora e usa até na camisa e não tem jeito de tirar. É, mas o povo fala Bragantino. Red Bull Bragantino vai ser também, esse em casa também, 1x0, porque o Bragantino está muito mal e precisa ganhar. Ele vai ganhar em casa. Primeira partida que ele vai ganhar. Vamos ver então, seu Fabiano Tibia. Vamos para o próximo aí. Atlético Paranaense e Palmeiras. Arenda abaixada de 7,5. Atlético Paranaense tomou a Saraivada do Santos, tomou de 3x1. E o Palmeiras está na draga. E empate, porque o Palmeiras precisa fazer algum resultado fora de casa. Esse vai ser empático. O Atlético Paranaense não está bom, não. Está mal. Especialista. 2x2. 2x2. Pronto. Esse aí é Barbada Internacional e Atlético Goianiense, 8,5 no Beira Rio. 2x0 o Inter, com um gol do Paolo Guerreiro, os dois. Que Paolo Guerreiro? Você está mais por fora que a alça de xícara. Paolo Guerreiro rompeu o ligamento, joga só ano que vem. Então, sem ser o Paolo Guerreiro, 2x0. Outro jogador. O substituto do Paolo Guerreiro. Ô, ô. Patrick, pronto. Ótimo. Vamos lá, vamos para o próximo aqui. Dois gols, Patrick. Próximo jogo aqui, Goiás-Fortaleza. Hoje, 8h30 da noite. Ó, eu vou falar com vocês. 1x0 para o Fortaleza fora de casa, porque o Goiás, com esse time de sub-14 dele aí, está difícil, porque está todo mundo com Covid lá, ué. É, o Goiás vai ganhar amanhã. Vou te mostrar os gols. 1x0, Fortaleza. Próximo aí, por gentileza. Gente, ah, esse que eu quero ver. Aí, ó. Botafogo e Atlético. Olha que símbolo bonito o Botafogo, né? Foi reconhecido. Galo vai ganhar. O símbolo mais lindo do mundo. Galo vai ganhar. 3x1 para o Galo. 3x1 para o Atlético, tá? 3x1 para o Atlético. É. 3x1. E com dois gols de Marrone, porque eu não dormi na praça. E o Marrone está acostumado, porque ele jogava no Vasco e ganhava no Botafogo direto. Você vai ver. Você sabe, Tibete, vou até mandar de câmera aqui, que o Galo tem um histórico de freguesia, né? E quando um time está muito superior ao outro, costuma dar zebra. Amanhã nós vamos ver. Vai, vai acabar aí os jogos de hoje. Esse é o último, né, diretor? Esse aí, ó. Corinthians e Coritiba. Arena Corinthians, 9h30 da noite. Goleada do Corinthians. 4x0 em cima do Curitiba. O Jô está jogando. O Jô vai fazer... Dois gols do Jô, que é o meu capitão. Ah, então tá. Então tá bom. Gente, eu faço uma promessa aqui. Se o Guerreiro fizer um gol hoje, amanhã eu trago um fardo de refrigerante. É, não, Guerreiro não, ele não dá, ué. Abraço, galera. Tá postado uma coca do Elytro? Tá postado? Não pode falar coca, não. Tá postado. Tá postado, pronto. Abraço pra quem, diretor? Robertinho Botafoguense, grande abraço pra você, pro Túlio Maravilha, meu primo. Vocês sabiam que metade da cidade de Eloy Mendes... Ele é de Varginha. ...é da família do Marco Antônio Leite? Ele é de Varginha. Toda vez que acontece qualquer coisa lá em Eloy Mendes, alguém lá é tia do Marco Antônio Leite. Outro dia eu fui numa festa, ela falou assim, nossa, conheci uma moça lá, deu um abraço. Aí, minha tia. Como é, tá louco? A moça tem 20 anos de tia. Esse é leite, não é silva. Esse aqui de Varginha. Mas um abraço pras tias de Eloy Mendes aí. Quantas tias você tem, Eloy Mendes? 315. 315 tias de Eloy Mendes. Um abraço pro povo, querido aí de Eloy Mendes. Olha, acertar tudo aqui, vocês vão ver. Vou arrebentar com a boca do balão. 3 a 1. 3 a 1. E vou falar mais. Vai ser dois gols do Marrone e o Botafogo vai fazer um gol contra. Desculpa, ó, você vê. Sabe quem me falou? Mãe de Ná. E aí